GAMING QUE NÃO APRENDEM AS FUTAS ALGUNOS CONHECIDO Você tem mãos do tipo um puto burro que nunca ouviu pai Já deu uma surra que te fez fugir da cadeira do fly Tens os holofotes, agradecer se eu diria de nada Desperaste um gajo, dormi pra poder lançar na madrugada Na estratégia na prata, sou demónio da noite Acordo do propósito e te respondo em um voice-nome E todos portais parciais que receberam capitais Depois disso eu acho que já não vão te promover mais Para além do fraco, é este sujo, medioso que é o pódio Te respondo aqui porque já nem vales nem um segundo de estúdio Acharam que vai roubar uma obra? Vamos entender a minha manobra, não se perroda E o que incomoda é que a vossa porta acaba numa sova E nós da linha depois deitarmos das anos que eu duro em cima da cova Te aviso o memo bro, é melhor se guiso o teu rumo E diminui o consumo A capuca que te deu inspiração devias ter bebido o consumo Eu já disse que sou teu novo chefe, perdi esta chance de ser aluno Chegaram mais caixas de perfume e ainda não acabou, tô tudo Freezy você não tira o sonho Eu aqui to a provar que eu acordo do proposito ar postrar, que eu durmo Agora vou dormir mano essa musica bem fraca Que o palco é para o trapburó nigga Rappie Vou dormir as guys são fracos, foi Algo desconhecido Obrigado.